Olá meus amores, estou aqui hoje para mais um vídeo tá gente? E hoje eu vou fazer um vídeo mostrando minha geladeira como que está agora porque eu vou fazer umas comprinhas para repor, então depois eu venho e faço o vídeo do que eu comprei tá bom? No momento eu vou mostrar só minha geladeira agora tá bom? Então aqui, começando por aqui, tem esse pacotinho que já foi aberto aqui de queijo ralado, tem esse ketchup aqui normal tem essa maionese e esse ketchup apimentado que meu filho e meu esposo gostam tá bom? Aqui tem esse pacotinho de milho verde e ervilha, aqui ficam minhas garrafas Vindo para aqui, tem essa garrafinha de danone de mel da Isis Então tem esse mamão, tem três margarinas da Sadia Deline de fruta, só tem essa pele das kiwi e essas azeitonas aqui tá? Vindo para aqui, tem essa bandejinha de uva passa tá gente? Que o quilo aqui custa R$14,49 e deu R$2,46 E tem essa bandejinha aqui de filha do salgado misto que é R$9,49 o quilo, deu R$4,33 Tem essa linguiça aqui defumada de frango que eu comprei duas, só que eu já usei uma, só tem uma Tem esses dois champanhes que a gente não tomou sem álcool tá gente? Então ainda é de final de ano Tem essa shark aqui Essa mortadela Essa vasilha aqui que eu guardo coentro, então aqui tá o coentro Essa garrafinha de cerveja preta que foi duas Que meu esposo se machucou jogando bola Então ele tomou uma, só tem uma Oves só tem esses Aqui também as verduras estão se acabando Então tem uma cebola e meia, duas batatas inglesas Uma cenoura e meia Um pimentão e meio Uma banda de chuchu E limão Tá gente? É o que eu tenho No momento Vindo para aqui para o Frisa Agora a gente tem mais carnes Porque a gente final de ano comprou bastante carne Por conta de churrasco, essas coisas Então ainda tem bastante coisa tá? O que tiver com preço eu vou falar para vocês E o que tiver dentro de outra bolsa Porque às vezes vem vazando Então eu coloco outra bolsa Não vou estar tirando tudo Que vai ficar mais complicado Porque eu tô segurando o celular com a mão Tá bom? Então essa aqui meus amores É a paleta Aqui a paleta tá custando R$13,99 o quilo Deu R$17,18 Porque passou de um quilo Tá gente? O celular tá horrível para focar Mas eu creio que dá para ver Então o preço da paleta tá R$13,99 o quilo Aqui já é a chão de dentro Tá gente? Que eu compro inteiro Eu não mando fatiar não Porque às vezes eles enganam Bota aquela carne feia por baixo Então eu mesmo faço os bifes Tá? Então o quilo aqui do chão de dentro Gente, tá custando R$21,99 Porque não tá focando Mas é R$21,99 E o valor total Deu R$29,77 Tá bom? Então o chão de dentro Como eu falei Essas daqui Essas que estão com plástico Que tá vazando Aqui é chambaril Tá? Eu já não lembro Quanto que tá Quanto que custou mais Aqui essa outra aqui Amarela também Aqui já é peixe Também não lembro Que tá dentro De outra sacola Aqui a bandejinha Com bisteca suína O quilo tá R$11,79 Essa bandejinha aqui Deu R$6,70 De bisteca suína Tá, gente? Aqui é toscana De frango Que sobrou Eu não sei quanto que tava mais Porque eu já abri Já usei também Não sei mais E aqui Essa daqui é Deixa eu ver aqui, gente Essa aqui é Alcatrinha Então o quilo da alcatrinha Aqui tá R$13,99 Também Deu R$20,59 Porque passou de um quilo Né, gente? Então é isso Alcatrinha Tô tirando aqui Pra ver se eu consigo Mostrar pra vocês Tá? Minha geladeira Tá precisando lavar também Aqui a costela Comprei bastante costela Tá, gente? Então o quilo da costela Aqui Tá custando R$10,99 Deu R$36,77 Porque eu comprei bastante Então deu 3 quilos e pouco Deu 3 quilos 348 gramas Então como eu já utilizei Duas costelas Só tem essa aqui Tá bom? Então deu R$36,77 Aquilo dá R$10,99 Aí aqui são empanadas de frango Aí essa outra mochilinha aqui É Hambúrguer Ali pra trás Naquela bolsa verde Ali É Mocotó Aí aqui também Isso aqui é um frango inteiro Mas como tá com outra mochila Eu também não vou lembrar Do preço Tá bom, gente? Então foi isso Meus amores Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tá, gente? Que eu vou colocar aqui As carnes de volta No congelador Tá bom? Então Fiquem com Deus Fiquem com Deus